É bazar de Natal aqui na CTX e a gente quer mostrar que dá pra presentear com muito bom gosto, com qualidade e pagando pouco, não é isso? Uma loucura, o maior bazar da história dos 25 anos da CTX. Deixa eu te explicar um pouquinho, isso aqui é o algodão Pima, é o melhor algodão do mundo. Essas camisetas tem um toque fantástico e agora por apenas... R$ 59,90. Só que não para por aí, polo sempre é um presente de sucesso e a polo que veste muito bem são cores super modernas... R$ 39,90. Agora que tal já combinar no look, olha, amigo secreto com um presente descolado? Olha, bermudas de moletom, olha que cores lindas, R$ 99,90. E quando a gente fala em bermuda, esse estilo que é alfaiataria, aliás eu adorei o tecido que você está trabalhando, super descoladas. Uma variedade enorme, várias cores, R$ 99,90. Você entendeu? Você consegue comprar na CTX, não é lembrança, é super presente. E CTX nas lojas? Santana, Santandré, Moema, Tatuapé e Tucuruvi. É moda masculina, é bom gosto, só pode ser CTX, vem pra cá.